Minhas bonitas e meus bonitos, olha eu aqui de novo com vocês e mais um vídeo novo aqui no nosso canal E hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo de banana ideal para você estar tomando com aquele chazinho nesse friozinho Hummm, olha que delícia gente! Para você que está chegando agora, já entra dando aquele joinha Se não for inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber todas as minhas notificações E você que já é de casa, aquele joinha! E toda segunda, quarta e sexta, às 18 horas, vídeo novo no canal Em uma batedeira nós vamos bater 4 ovos, meia xícara de manteiga ou margarina e uma xícara e meia de açúcar Agora que a nossa mistura já está bem homogênea, eu vou acrescentar meia xícara de leite morno Uma colher de sopa de fermento em pó Uma colher de café de canela E duas xícaras e meia de farinha de trigo sem fermento e vamos colocar aos poucos E para finalizar, nós vamos colocar 350 gramas de banana Eu estou utilizando a banana nanica, mas você pode estar usando a banana de sua preferência Vamos transferir a nossa massa para uma forma untada e farinhada de 22 centímetros O forno já está pré-aquecido a 180 graus Eu vou estar levando por aproximadamente 50 minutinhos Ou até que você faça o teste do palitinho Enfiou o palitinho, saiu limpinho, o seu bolo já está pronto Vamos provar? Delicioso! Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo e até a próxima! Tchau